Da fábrica de Pacheco, na Argentina, já saíram mais de 940 mil unidades da picape Ranger. Só o Brasil já recebeu mais de 340 mil. Olha só! A Ford comemorou a produção de 900 mil unidades da Ranger na fábrica de Pacheco, na Argentina, para o mercado latino-americano. Desse total, a maior parte foi destinada ao Brasil, com mais de 340 mil unidades. Atualmente, mais de 70% da linha é exportada, tendo como destino também Chile, Peru, México, Equador, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Venezuela. A Ranger conta com sistema de frenagem autônoma, com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito, faróis baixos de xenon com luzes diurnas de LED, piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa. No início do mês, a Ford anunciou o início do segundo turno de produção na fábrica de Pacheco, para atender o aumento da demanda da picape no Brasil e na Argentina, com um volume de 234 unidades por dia, 6% superior ao de antes da pandemia. A Ranger começou a ser produzida na fábrica de Pacheco em 1996, na versão cabine simples com tração 4x2. Atualmente, a Ford produz na Argentina a última geração de Ranger com uma plataforma global exclusiva para a região e alto nível de equipamentos. A linha oferece cinco versões no Brasil, com duas motorizações diesel, XL 2.2 manual, com cabine simples e dupla, e as cabines duplas, XL S 2.2 automática, 4x2 e 4x4, XLT Limited e Storm, estas últimas com motor 3.2, tração 4x4 e transmissão automática. A Ranger possui diferencial traseiro, blocante eletrônico e a maior capacidade de submersão do segmento. Toda a linha também vem de série com o sistema Advanced Track, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida e assistência de frenagem de emergência. O veículo possui ainda também de série, luzes de emergência em frenagens bruscas, controle de oscilação de reboque, sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto